E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite e hoje eu vou ajudar vocês a fazer o desafio que liberou agora às 10 horas da manhã que é o desafio Atire e Reze, esse desafio que causa dano com uma metralhadora giratória e estruturas de oponentes talvez a grande não saiba qual é essa metralhadora giratória, vou mostrar pra vocês na partida aqui como fazer esse desafio, é bem fácil de fazer vou mostrar a metralhadora giratória, essa daqui é a metralhadora do Rambo então você tem que destruir estrutura com essa, você fazer o desafio eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer então aqui tem uma estrutura que um oponente fez, é só você vir e destruir a estrutura vem nesse kit tumulto aqui que é bem mais fácil você fazer esse desafio, beleza? pode ver que já contou você vem e já destrói que vai contar para fazer o desafio, beleza? o Mario tinha ajudado vocês aí se você gostou desse vídeo, deixa o like seu no canal dá aquela força pra gente na loja, apoiando como Coyotes porque você me ajuda bastante, um forte abraço e fica com Deus